O Ministério de Arrependimento e Santidade apresenta O Caminho Através do Deserto Em Direção a Jerusalém Profeta David O'Wall Jerusalém, nós estamos indo Eu disse, eu disse O caminho no qual eu estou colocando vocês, vocês o conhecem É através do deserto O deserto do arrependimento E eu estou dizendo para você Se você tem usado mini saia curta Agora eu digo para você usar saia longa Se você tem ido para o escritório E você vai para o escritório E você fica provocando os homens com o teu cabelo Você fica movendo os seus cabelos para provocar os homens E todos no escritório e no banco te amam Estou dizendo para você Para prender o seu cabelo Se você tem ido para o escritório E naquele escritório Você é um jovem executivo Vestindo ternos poderosos Perfumes fortes E provocando as mulheres Para te cobiçarem Eu estou dizendo para vocês Vamos usar essa mão em barra Eu estou colocando vocês Eu estou colocando vocês No caminho através do deserto Para purificação 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 Jerusalém 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 Nós estamos indo Para que vocês temam Prepare-se para a vida Prepare uma noiva justa Prepare uma noiva santa Nesta nação O tempo acabou Eu vi o Messias vindo para a igreja